O que significa isso? E eu posso curá-la, levando a menina E do marido, não se sabe nada? Nada, Vera Ele sabe que ela está assim? Talvez saiba Em sua casa já estão sabendo Eu mesma disse à mãe dele Parece mentira que não tenha vindo ficar com ela Não é o momento para ficar com rancores O vovô Florentino foi tentar falar com ele Mas não sei se conseguiu Eu acho que é o fim da Rosalinda Ela está mal Eu acho que ela não tem remédio Não diga isso, Vera Sempre há uma esperança Obrigada, Aníbal Mas na verdade está muito mal Minha filha está à beira da loucura Mais um pouco E nada poderá salvá-la Rosalinda está mentindo para que você vá vê-la Quer te comover porque pensa que assim vai esquecer de tudo E você que é um tolo vai cair nessa armação Ela está doente, mamãe E eu ficarei do lado dela Não se esqueça que ela é filha da Soledade Romero E deve odiá-la como também deve odiar a mãe dela Até onde vai chegar o seu ódio, mamãe? Não é meu ódio Porque você também deve sentir Mamãe, já chega Nós estamos carregando esse rancor há 20 anos E eu não aguento mais Que não haja mais vítimas Além disso, que culpa tem a Rosalinda Pelo que fez a mãe dela? Fernando José Rosalinda é inocente Ela não sabia de nada Me aterroriza ver qual é o resultado do nosso rancor Está procurando justificativas para ir para junto dela Continua amando Isso eu não sei, mamãe Mas eu sinto piedade e compaixão A mãe dela não teve com seu pai Mas eu tenho por Rosalinda Se você levá-la desta casa Sabe quem vai criar a sua filha? Aquela assassina Acha que nas mãos de Soledade Romero Sua filha estará melhor do que nas minhas? Eu não sei o que eu vou fazer depois Agora eu só sei uma coisa Rosalinda precisa da filha dela Porque depende disso para salvar-se E eu vou levá-la Vem comigo, Algira Eu, senhor? Alzira está trabalhando Ela vem comigo, mamãe Para me ajudar com a menina Vamos Fernando José Fernando José, me escuta Fernando José, volte aqui E isso é tudo, doutor Tudo o que essa menina passou É o bastante para fazê-la perder a razão Chegou a saber que você é sua verdadeira mãe? Não estou certa, doutor Acho que a sogra dela disse Ainda assim, o pior golpe Foi a perda da sua filha Acha que pode se curar, doutor? Você fica aqui com a menina, Alzira Eu vou entrar para vê-la primeiro Tenho que saber se Se ela vai poder vê-la agora Vamos ver o que pode ser feito Por favor Faça tudo o que puder da sua parte Eu lhe prometo, senhor Lute para curá-la Eu pedirei a Deus que o ajude Fernando José Rosalinda Rosalinda Aonde vai? Eu tenho que sair Não vai para lugar algum Você não pode me impedir Me deixe em paz Eu vou ver Rosalinda Rosalinda Me perdoa Me perdoa O que eu fiz O que eu fiz Meu Deus O que eu fiz Não me ouve Sou eu Te quero tanto, Rosalinda Eu te amo Eu te amo Rosalinda Meu amor Quem fez isso? Quem fez isso? Quem foi? Quem fez isso? Eu te proíbo Que vá visitar essa mulher Antes era uma garota qualquer Com quem eu tinha má vontade Porque queria tirar o meu filho Veja lá como fala da Rosalinda Agora é a filha de uma assassina É minha filha E não chame Soledade de assassina E por acaso não é? E quanto a sua famosa filha Não é mais que uma farsante Que está se fingindo de enferma para... Está louca Louca por minha culpa Eu vou visitá-la Alfredo Alfredo Malditos 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 Todos correm para o lado dela Tomara que não se cure nunca Eu trouxe a menina Onde está? Lá fora Lá fora com a Algira Rosalinda Rosalinda Olha Sua filhinha Aqui está a sua filhinha Olha É sua filha A sua filha voltou Está completamente imóvel Não fala Parece que não vê nem ouve Nem olhou nem falou com a gente Acho que não tem jeito Mas por que ainda está amarrada? Pai, o que você quer? Se está louca é capaz de atacar a qualquer hora E isso é um absurdo Agora o que vai ser dessa pobrezinha? Está em defesa E está... É, isso é o que parece Quero ver como vai agir quando se soltar Olha, Beto Ao invés de andar por aí de vadiagem criticando É melhor ir trabalhar É, filho É seu sangue Nem tanto, pai Nem tanto Já sei tudo Não sei por que tanto segredo e tanta mentira Eu falei com o vovô Florentino O que disse? Pode falar com o Fernando José? Sim Ele disse que contou tudinho E daí? Ele já estava sabendo que a Rosalinda ficou louca? Não Não sabia de nada Quem diria? E nós pensando que ele estava sabendo Bom Agora é só esperar se ele vai ver a Rosalinda Porque todos dizem que estão brigados, não é? Fernando José irá Eu sei que irá Tenho fé nisso Viu? Você não tinha perdido Ela já está aqui de novo Ela já está aqui de novo Pega Segurem seus braços Você perguntava tanto por ela Estava desejando que a trouxessem Olha, Rosalinda É sua filha Sua filhinha querida Pega, Rosalinda Pega Eu não quero O que? Essa não é minha filha Essa não é minha filha Como pode pensar isso? Está enganada Olhe para ela Veja Não, não Não Eu tinha ela no colo Eu Tinha Aqui 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 Eu Você acha que eu vou encontrar a minha Érica? Eu Ela estava No berço E chorou E chorou Ela estava No berço E Estava agitada Rosalinda Essa é sua filha Não Não a recuse Não, essa não é Essa não é Onde está? Onde? Quando me roubaram? Eu não me lembro Quando me roubaram Por favor Pegue sua filha Quando senti-la no seu peito Vai reconhecer Não Eu não quero Não é ela Não Não é ela Não Não Acho que lá na minha casa Está Está O berço O berço dela Não Não Ela tinha que estar lá Leva ela daqui Essa é de outra pessoa Eu Eu quero Eu quero A minha filha A minha Eu quero a minha filha Eu quero a minha filha Eu quero a minha filha Eu quero a minha Eu quero a minha filha Eu quero a minha filha Eu quero a minha filha Leva a menina daqui Senhora Eu quero A minha filha Não Deixa assim Ela vai se acalmar Ela vai se cansar Érica 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 Senhora Araújo Senhora Araújo Dirija-se a portaria Se ela não sair dessa Eu nunca vou me perdoar Acalme-se Não culpe a si mesmo Você é outra vítima E o que vai acontecer com ela? Nós vamos tentar curá-la Mas eu não garanto nada Se tivesse trazido a menina No princípio Mas agora é um pouco tarde Quando entrar Tente não agitá-la É provável Que ela sinta medo de você Eu acredito Nos veremos mais tarde Com licença Obrigada por vir Fernando José Obrigada por trazer a menina Eu quero estar do lado dela Eu quero estar com a Rosalinda Eu quero estar com a Rosalinda Eu quero estar com a Rosalinda Se quiser voltar para o seu trabalho Acha que eu devo? Sim Eu fico com a menina Não se preocupe Eu digo ao Fernando José Ah é Acho que é melhor eu voltar Eu até já imagino um monte de broncas Eu acho que eu vou levar Mas eu tinha que ajudar Que bom que Que a senhora vai ficar com a menina Porque lá ninguém a queria E como a senhora é a avó Eu sei que vai querer Até logo Me perdoa Me perdoa Rosalinda Amor Me perdoa Me perdoa Fernando José Eu disse à moça que voltasse para casa Eu... Eu fico cuidando da menina Gostaria de levá-la Gostaria de levá-la até a vila Para que Xavier E as meninas a vissem Estão muito preocupados com ela Não tem problema que eu a leve? Eu sei Como pude pensar que não te amava de quem era, Rosalinda. Apesar de tudo, acima de tudo, eu te amo. Eu te amo. E agora mais do que nunca, meu Deus. Salva ela, salva ela, salva ela, salva ela, salva ela, meu Deus. Falta pra mim. Rosalinda, não tenha medo, eu não vou te fazer mal. Rosalinda, não sabe quem sou eu? Eu te amo. Não chega perto, tio. Por favor. Meu Deus. O que é isso? Deus. O que acha de irmos ao hospital ver como está, Rosalinda? Mas e a sua dor de cabeça, papai? Não importa. Ai, como está bonita. Parece uma bonequinha. Meu Deus, papai. Titia, você trouxe a filha da Rosalinda. Rosalinda. Não, não, não. Rosalinda. 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 Não, não. Rosalinda, Rosalinda. Calma, 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 filha. Não, não, não. Quem são vocês? Vocês querem roubar minha filha? Não, 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 meu amor. Eu te amo. Eu te amo, filha. Rosalinda, volta pro quarto. Querem. Vem, meu amor. Roubar, querem roubar. Calma. Não, não, não. Me deixa em paz. Me deixa. Ai, que amor. Como pegou a menina? Fernando José levou pra Rosalinda no hospital. Ai, deixa eu segurar, tia. Pera. Eu sabia. Nunca perdi a fé nisso. Ai, amorzinho. Que gracinha. Tinha sido levada, não é? Mas já está de novo com a gente, não é? E a Rosalinda, como está? Na mesma função. Escuta, e Rosalinda? Não ficou contente ao ver sua filhinha? É, tia. O que a Rosalinda fez quando a viu? A recusou. Disse que não a quer, que não é sua filha. Como? Não pode ser. E por que não a reconheceu? Está com a mente perturbada. Está confusa, não raciocina. Fernando José a tirou de sua mãe para devolvê-la, não é? Acho que sim. Ele sabe que você a trouxe? Eu disse. E melhor, não tento o impedir. Ele ficou lá? Sim. Com Rosalinda. Cuidando dela. Rosalinda. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Vocês querem roubar minha filha? Eles querem roubar! Rosalinda, espera! Querem roubar! Rosalinda, eu trouxe sua filha! Me deixa! Filho! Filho! Rosalinda! Não! Rosalinda! Minha filha! Eu vou te levar até a sua filha! Por favor! Minha filha! Rosalinda! Não! Me dá a sua mão! Vem! Me solta! Me deixa! Não, não! Vem! Rosalinda! Não! Me solta! Rosalinda! Não! Calma! Calma! Solta! Por favor! Calma! 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 Me solta! Calma! Me deixa! Me deixa! Meu amor! Calma! Calma! Solta! Me solta! Me solta! Me deixa! Me deixa! Por quê? Droga! Segure-me, por favor! Não deixe-me soltar! Não! Estou lá fora! Ai! 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 Se quiser descansar, eu fico com ela até que durma profundamente. Não! Não! Eu também fico! Eu tenho culpa disso. Você tentou evitar essa situação. Sabia que uma coisa terrível ia acontecer quando o Fernando José descobrisse a verdade. Mas a realidade foi além de todos os meus pressentimentos. Eu tenho que confessar a Valéria e o Fernando José o que eu fiz. Eles têm que saber que você é inocente. Que era eu quem devia pagar na cadeia pela morte de José Fernando. E a Rosalinda, como está? E a Rosalinda, como está? Reconheceu o marido e a menina? Não, Aníbal. Não reconheceu. Disse que a menina não é sua filha. Deve ser muito duro para o Fernando José. O coitado está tão arrependido. Sua tia pediu para cuidar da Érica? Eu mesma pedi a minha tia. Você entende disso? Eu estou tentando aprender. Eu gosto tanto de crianças. É, mas ela ainda é muito pequenininha. Não importa. Eu vou cuidar dela muito bem. Deus queira que algum dia a Rosalinda se cure. E que possa voltar a ser a mãe da sua filha. Linda. Linda. Preciso ficar em paz com a minha consciência. Não posso mais com os meus remorsos. E o que ganharia com isso? Acha que a sua confissão iria devolver a razão à nossa filha? Não, mas eu acho que... Você sempre chega tarde para tudo, Alfredo. Soledade. Deixa tudo assim. Não há mais nada a temer. Nenhum perigo mais, nenhuma ameaça. Tudo já foi descoberto e aí está a consequência. Minha filha louca. Que castigo tão grande, meu Deus. Como ela está hoje? Mais tranquila que há três dias. Mas calma. Quase não tem havido necessidade de aplicar sedativos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como ela está, rapaz? É igual, vovô. Se acalmou, mas não reconhece ninguém. Eu posso... Entrar? Sim. A mãe dela está lá com ela. Bom dia. Bom dia, Florentino. Se aproxime, Florentino. Está tranquila. São rosas brancas para você, Rosalinda. Para sua alma pura, filha. Não se lembra de mim? Não se lembra de mim? Não se lembra de mim. Bendita seja essas rosas. Que te fizeram sorrir outra vez, diante da escuridão que te envolve, filha. Gostou, não é? Gosta delas como antes. Isso você não esqueceu. No carinho das flores, compartilha com esse velho... É isso mesmo que... Que o coração chora tanto assim. Quando se tem uma razão para amar intensamente Se descobre de repente que por ti late mais forte o coração Ai, quando nos chama a paixão Nos saímos frente a frente para amarnos loucamente E entregarnos sem reservas ao amor Ai, amor, quédate muito dentro Aqui está a tua rosa linda para viver em seus sonhos Ai, amor, que me estou morrendo É esta tua rosa linda que só quer em seus besos Ai, amor, ai, amor Aqui está a tua rosa linda para viver em seus sonhos Toma minha alma, bebe meu corpo Que por tus besos me estou morrendo Ai, amor, ai, amor É esta tua rosa linda que só quer em seus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, ai, amor, amor